. 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 Uma das cabeças Daí no segundo filme O furão de uma cabeça Eu confesso que não me empolguei muito, viu? Mas vi para a Páscoa dos ovos mortais Na Páscoa Quer dizer então que isso Não te assusta Mensagens de voz eram só chatas Agora elas são mortais Cuidado Você pode receber O sussurro Vamos saber hoje, né? Ainda está de pé ver o filme na sua casa? Ah, é só um filme, né? Cadê o Ian, gente? Acho que ele não veio O Ian viu o sussurro ontem, lembra? Ele conseguiu uma cópia dublada em francês com o primo de um primo Só para ver o filme antes de todo mundo Ele não veio à aula e não responde as mensagens Nossa, o Ian desconectado? Impossível Será que ele foi pego pelo sussurro? Opa, é minha mãe Perguntando se o filhinho lindo dela, eu Comeu direitinho E para confirmar que a gente vai ver o filme lá em casa E você confirmou? Claro Comi duas coxinhas e um risole Nunca como errado Do filme, Osvaldo? Sim, claro, claro É só um filme Só um filme Tudo bem ter medo do filme, Osvaldo Inclusive, ele foi feito para isso Ah, eu não tenho medo de nada Uhum, sei Nem... Isso! Olha, Leia, se você quer me dar medo Você tem que saber me assustar Essa caretinha aí não está com nada É verdade Nem eu me assustei E olha que ontem eu caí da cama de susto Porque bateu um vento na janela Aguarde A qualquer momento Sussurro De você acordado Crianças A gente já está de saída Osvaldo, ó Tem comida na geladeira Dessa vez você tem que dividir com seus amigos, hein? Não vão dormir tarde, tá? Ah, e cuidado com a friagem Ah, mãe, tá? Não Sério agora Cuidado Toma aqui um agasalho Você sabe como a sua garganta fica? Mãe, esse Cascol Bad não cai bem em mim Sabe o que não vai cair bem em você, amor? Uma amidalite Põe o Cascol Oh, e esse filme aí Não vai começar, não? A qualquer momento O Sussurro vai manter você acordado Não sei assustar, é? Você recebeu uma mensagem? Não foi a TV? É uma mensagem anônima Ai, não ouve Melhor ouvir, hein? Vai que é importante Vai que é o Sussurro Tobi Só um filme, só um filme Viu? Tá em branco, deve ser um bug Viu, Tobias? Um bug Eu não ouvi esse filme ainda Sem spoiler Geovan, tá pronto? Tô O que eu não faço pra você? Obrigada, Geovan O Oswaldo vai tomar um susto daqueles Vocês estão ouvindo isso? Mãe, parece um gemido sobrenatural Eu ia dizer que parecia o Geovan Mas sua teoria é boa também Vocês não vão ver o que é? Claro que não Eu vou me esconder no banheiro Eu vou Não encontrei a origem do barulho Estranho Leleia? Que que foi? Atrás de você Que foi? Alguém mudou a ordem Os meus jogos são cuidadosamente ordenados Seguindo critérios analíticos objetivos E O último viagem infinita onze Entre fantoches do caos e pique-pega-viking Isso é inadmissível E aqui Olha Olha Onde está super lagostinho em três Os jogos com frutos do mar Ficam separados Caso alguém tenha alergia Tá Ah, então Alguma coisa aconteceu O sussurro esteve aqui Aguarde A qualquer momento O sussurro vai te manter acordado E agora? O que a gente vai fazer? Calma, gente Tudo sob controle Eu vou ligar pro técnico Acho que a ligação tá ruim É o sussurro É o sussurro Tobias Você vai ficar aqui vendo se a TV volta a funcionar Eu e o Oswaldo vamos lá no terraço Dar um jeito na antena Pode parecer? Ok Afinal de contas O sussurro é só um filme Né, Leia? Que a gente vai perder Se não consertarmos logo a TV Ai, esqueci meu agasalho Vou pegar a friagem Aham Claro Eu tenho que fazer tudo Como sempre Ei, eu não tô com medo, não É só um filme Deixa comigo Tobias, tá me ouvindo? Como é que tá aí embaixo? É pra ficar uma mancha cinza na tela E um som de Não Então piorou bem, viu? E agora? Agora melhorou Não, piorou de novo Peraí Acho que E agora? Tá piorando ainda Agora tá melhor Agora tá piorando Melhorou! Tá boa a zona a imagem Acho que o filme vai começar Não é isso, canal A ligação caiu O Ian respondeu a minha mensagem Será que ele ouviu O sussurro? Minha voz O sussurro me fez Tá, eu admito Eu comecei com tudo Mandei a mensagem anônima Chamei o Jeová pra ficar gritando na rua Troquei os seus jogos de lugar O sussurro Era eu Sabia Sabia nada Olha você com medo, Isvaldo Agora resolve essa minha voz O que que você fez? Então, eu só fiz essas coisas A TV fora do ar O Tobias desaparecer E agora isso? Isso aí não foi o que eu fiz, não! É o sussurro Calma, Isvaldo É tudo coisa da nossa imaginação A gente tá criando falsas correlações De causa e consequência Puramente baseados em... A gente precisa se esconder Você tem que se salvar Pra mim é tarde demais Eu já perdi a bola Como assim, tarde demais? O que que virá seguir, Leia? Verde a cabeça Verde as estrangeiras Verde? Você foi contaminado pelo sussurro Você não tem mais volta Leia Agora se eu ficar aqui quietinha Eu não acredito em mensagens sobrenaturais de celular Não acredito em mensagens sobrenaturais Por celular Mas por fim das dúvidas Você não vai roubar a minha voz Ninguém vai me deixar sussurrando hoje Você vai ver só uma coisa! Oi, crianças Cuidado! É o fantasma do sussurro O quê? Só eu que tô vendo, gente Eu sou a técnica da TV a cabo Boa noite Você é um fantasma, isso sim! Ai, eu vim dar um jeito na antena A gente detectou o problema mais cedo Mas a TV saiu do toalho É, tinha um doido na rua Com a antena de TV interferindo no sinal Essa vai pra minha coleção! Ei! O seu cabelo fica caindo no olho Meu cabuleiro tá de férias Leia, tem uma múmia vindo na minha direção Como é que usa esse negócio? Eu me enrolei todo e fiquei rouco mesmo assim Tobias, você tentou colocar o cachecão no pescoço? Ah, então é pra isso que isso serve Rosalina! Quanto tempo! Quando seu pai volta de férias? Segunda que vem Esse cabelo todo deve tá matando as pessoas de susto É que você não viu quando eu saio na rua com a minha irmã gêmea Bom, o fantasma era a Rosalina E a múmia era o Tobias Ah, eu sabia Sabia nada, Isvaldo! Eu posso saber por que o senhor tá rouco? Saiu na viagem sem se agasalhar? Desculpa, mãe Que bom que tá tudo explicado Eu não ia conseguir ver o filme assim É verdade, o filme Ele vai começar agora É, vamo! Oba! Prepare-se O sussurro Devo ser cuidado O sussurro Uma decepção Nota 3 A nota 3 não é tão ruim Eu tiro sempre em matemática E a mensagem de ontem? O que ela dizia? Não se preocupe, Leia Eu só passei adiante Justo hoje que tinha teste Pro coral da escola Espera Foi você que mandou mensagem pra mim também? Tô brincando, Leia Não procure correlações de causa e consequência Entre elas não existem Tá bom Mas não é porque a gente não tem uma explicação pra uma coisa Que ela não existe, né? Tô brincando, Leia Tô brincando, Leia Tô brincando, Leia